A Unicamp anunciou recentemente, por meio da Comissão de Vestibulares, mudanças importantes na primeira fase do seu vestibular, em função da pandemia de Covid-19. Além de uma adequação do próprio conteúdo da prova, haverá uma mudança logística. A prova será aplicada em dias diferentes para cada grupo de candidatos, para evitar a aglomeração. Apesar de ter se antecipado em relação a outras universidades com essa divulgação, ainda há um ponto indefinido, que é exatamente a data em que seria aplicada a primeira fase do vestibular da Unicamp. Isso porque essa definição depende de outras instituições, além das universidades estaduais paulistas, também do INEP, que é quem define a data do Enem. Mas, essa semana, o INEP anunciou possíveis datas. A grande novidade dessa semana foi o fato de que o INEP divulgou as datas possíveis para o Enem. Essas datas serão apresentadas aos inscritos para que eles possam escolher dentro de uma enquete realizada no próprio site do MEC. O que essas datas indicam? São três propostas. A prova em dezembro, prova em janeiro de 2021 ou a prova em maio de 2021. Dos três cenários, nós já dissemos, inclusive, ao próprio INEP, que a prova de maio inviabiliza a seleção de candidatos utilizando exclusivamente a nota do Enem na Unicamp em 2021. Isso porque o nosso calendário de início às aulas está sendo feito com um planejamento de retorno às atividades, ou melhor dizendo, do início das atividades acadêmicas, em meados de março de 2021. Então, nesse sentido, uma das três propostas de datas oferecidas pelo INEP inviabiliza o uso dessas notas. O cenário mais favorável para a Unicamp do ponto de vista de seu planejamento é que a prova do Enem fosse realizada em dezembro. O diretor da Conveste disse que a Unicamp está em permanente contato com as demais universidades estaduais paulistas e contou como tem sido o diálogo. Nós temos que ter os planos aqui, os calendários possíveis dentro desse cenário. Então, temos sim conversado e muito com as universidades do estado de São Paulo e eu posso dizer que FUVEST, VUNESP e Conveste estão bem alinhadas em relação aos mesmos procedimentos a serem adotados para a seleção de 2021. Um exemplo dessa proximidade das universidades do estado de São Paulo e que estamos debatendo as mesmas questões de uma forma colegiada é que participamos semana passada de uma reunião no INEP. Expressamos as nossas preocupações quanto aos calendários e expressamos também a preocupação quanto ao início das atividades letivas de 2021. Tudo está sendo feito de uma forma negociada, dialogada para que todos os candidatos tenham todas as oportunidades de fazer os diferentes processos do estado de São Paulo. A proposta aprovada pela Câmara Deliberativa do Vestibular Unicamp prevê a redução das questões de 90 para 72 e a duração de 5 para 4 horas. Candidatos farão a primeira fase provavelmente em dois dias de janeiro, sendo um sábado e um domingo. Os candidatos das áreas de ciências humanas, artes exatas e tecnológicas farão a prova no mesmo dia em um sábado. Já os candidatos da área de ciências biológicas e saúde farão a prova no dia seguinte, ou seja, um domingo. De acordo com o diretor da Conveste, havia vários modelos em discussão. Ele explica por que considera esse o mais adequado. A proposta que foi apresentada, ela foi pensada a partir de três princípios. O primeiro deles é o da flexibilidade. Adaptar conteúdos, diminuir o número de questões, fazer uma prova que explore mais a leitura, interpretação e correlação de informações básicas dos diversos campos das diversas ciências. O segundo princípio foi de fazer uma adaptação do modelo de aplicação. Com isso, faremos a prova em dois dias, diminuindo a circulação de pessoas nas dezenas de cidades que aplicamos esse exame. E o terceiro princípio é o da previsibilidade. Fazer uma prova com as características que a Unicamp sempre teve. Adaptando a realidade escolar, diminuindo a exigência de conteúdos, mas fazendo uma prova que os alunos se reconheçam nela.